Sim, mais um dia aqui com o Lendo Comentários, Respondendo Perguntas e Afins. De novo, antes de irmos adiante, é muito importante lembrar que eu estou indo para o Brasil em julho e tem uma turnê. O link do meu site com todas as datas e os contatos para você garantir a sua entrada estão na descrição do vídeo, ok? Inclusive pintaram novas datas, está atualizado já, dá um pulo lá e é isso aí. Ainda estão pintando os dados, muita gente está entrando em contato, se você quer entrar em contato, o link também do contato está aí na descrição do vídeo. Vamos para o vídeo. Quero fazer um, como se chama, um novo segmento aqui no canal, que é o que está dentro da caixa. Quero começar um novo segmento aqui no canal o seguinte, porque não sei se vocês lembram, um tempo atrás eu falei que ia fazer uma vez a cada semana unboxing de todas as coisas que eu recebi aqui no canal. O que acontece? A partir do momento que eu tenho um canal de review, de equipamento de guitarra, eu preciso vender coisas e comprar outras e o bagulho tem que ficar rodando. Muita gente vem falar assim, é, o Silas é rico, não, eu não sou rico, cara, eu trabalho para caramba e a gente vende uma pá de coisa e compra outras para poder mostrar, para poder, enfim, ou simplesmente porque eu estava afim. E muita coisa também eu recebo de várias marcas, né? Marcas da China, marcas americanas, marcas do Brasil, enfim. Então assim, tem sempre coisa chegando aqui e eu acho bacana fazer um unboxing e mostrar o que está dentro da caixa. Então, é, como diria o Brad Pitt? O que é na caixa? É, esse, o que é na caixa? Primeiro, é, eu vou, eu encomendei, o lance é o seguinte, eu tenho que ir lá fora porque eu acho que eu vou receber hoje um pacote de um pedal que eu comprei, que eu queria há muito tempo e foi uma edição limitada e nós já vamos ver o que é. Vamos ver o que tem dentro da caixa. Não é essa caixa. O que tem dentro da caixa? Isso é suprimentos de gato, comida de gato. Pô, a mulher largou o carro aqui. A frente da minha caixa de correio, se alguém quiser entregar alguma coisa eu não consigo pegar. Ah, chegou. Vamos abrir. O que tem dentro da caixa? Vamos aqui. Vamos aqui. Não precisamos descer no estúdio para abrir isso. Faca. Vamos abrir. Bom, é isso aí. Faca. Caixa. Vamos ver o que tem dentro dela. Cara, isso daqui é uma coisa que eu estou querendo faz tempo. Já vou meio perguntar a marca. Vem na minha embalagem original. Estava na condição usada, praticamente novo. Calma, calma. Eu vou mostrar. É esse pedal aqui da KHDK. Teoricamente é a empresa do Keith Hammond, né? Que chama... Esse pedal chama Scott Ion Sergeant D. É o pedal signature do Scott Ion, feito pela KHDK, lembrando o som do S.O.D. Você conhece esse álbum? Esse é um álbum que tem um lugar muito especial no meu coração. Inclusive já indiquei ele aí no Record Time. É um álbum, assim, tipo, é uma dissidência do Anthrax com outro vocalista. O Charlie Benetti da batera, o Scott Ion na guitarra, o antigo baixista do Anthrax, que na época era do... Como é que é o nome? Do... Do Nuclear Assault. E é um projeto meio hardcore punk metal. Esse álbum é sensacional, que chama S.O.D. É o primeiro álbum do S.O.D. E... E os caras fizeram agora um pedal signature, que só 250 peças no mundo não tem mais. Os caras fazem um, depois não faz mais. Eles fizeram um segundo, que é esse que tá aparecendo aí, que é o mesmo pedal, só que com outra arte, né? É esse daqui e não tem mais. Então, assim, eu paguei um pouco mais caro. Era pra eu ter ganhado um pedal desse, porque eu já fiz vários vídeos pra que a Sheree Kay, em troca de produto. Mas eu falei com o David Caron, que é um dos donos. Ele falou, Silas, eu não tenho mais esse pedal. Isso, ele acabou, não tem mais. E aí eu queria tanto que acabei comprando. Enfim. Acabei vendendo, como eu disse aí, outras paradas. Vamos abrir. Depois nós vamos fazer um vídeo desse pedal, demonstrando ao que ele vem. Vamos abrir aqui. Ele vem, esse pote com o pedal dentro. Vem os pezinhos de borracha. Muito bom isso. Vem o manual. Agora vamos ver o pedal. Pô, tá mó fino esse pedal, cara. É mó visual, mó legal. Mas eu acredito que deve ser um pote ação. Eu vi um vídeo do Scott Aya fazendo uma demonstração desse pedal rápida no palco. E, meu, eu achei o som bem legal. É um boost e um distortion dentro da mesma caixa. Isso aí. É o que tem dentro da caixa pra hoje. Em breve faremos um review seríssimo desse pedal. Essa é a Mia, vulgarmente conhecida como Gato Linguiça. Vocês viram aí, né, o Sargent D, do Scott Aya. Esse disco, que é o Speak English or Die, é um disco muito importante pra mim. Apesar de ter umas letras meio estranhas lá. Mas, enfim. Adoro Antrax, adoro Scott Aya. Apesar dele não ser um guitarrista solo, não é um guitarrista base. Mas tem uns riffes do Agresti selvagem. Então, eu queria muito esse pedal. Esse pedal só foi feito 250. E, como eu falei aí, eu falei com o David Caron. Ele falou, mano, não tem. Eu sinto muito. Foi um maior prazer. Porque ele já me mandou três ou quatro pedais de presente pra mim. Porque eu fiz uns vídeos pra ele. Enfim. É isso aí. Então, alguns domingos eu vou fazer isso. O que vocês acham? Deu, tipo, fazer um unboxing. Inclusive, vai ter um unboxing na semana que vem de uma guitarra nova. Uma Solar. Então, quando tiver coisa nova, a gente faz o... What's in the Box? Vamos ver perguntas malditas, miseráveis, tocadores de guitarra. Vamos começar com quem? Começamos com o Tiago Carvalho. Ele diz, melhor canal DGT. Responde minha pergunta aí, mestre. Você poderia explicar a diferença entre os IR de 44 kHz e 48 kHz? O que isso influencia no som? Abraço e mando um salve pro Piauí. Deus te abençoe. Um salve aí pra galera do Piauí. Como é que é o nome dele? Tiago Carvalho. Muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta interessante. Cara, 44.1 kHz é a taxa de amostragem do padrão de CD, que a indústria fonográfica definiu há algum tempo atrás já. Então, o que acontece? Como o ouvido humano ouve de 20 Hz a 20 kHz ou 20.000 Hz, e cada Hz é uma curva entre topo e vale, você precisa de no mínimo dobro pra representar digitalmente o topo e o vale dessa curva, pra você poder ver compressão e descompressão do ar. Quando você emite um som por um alto-falante ou emite som quando você fala, enfim, você tem uma onda sonora. E cada onda tem um topo e um vale. Comprimiu, descomprimiu. Ou, representado isso de maneira elétrica, você aumenta a tensão da corrente elétrica, diminui. No caso digital, ele vai transformar isso em números, em amostragens, em pontos. Então, o que acontece? Você precisa do mínimo dobro. Então, 44.1 é um pouco mais que o dobro do que 20 kHz. Então, 44.1 mil Hz é um pouco mais que o dobro de 20 mil Hz, ou 20 kHz. Teoricamente, se você aumenta um pouco mais, 48 kHz, você tem mais amostragem pra cada nuance da curva. E você tem uma qualidade melhor. Esse é um assunto que merece um vídeo à parte. Mas, entre 44.1 e 48 kHz, você, na prática, é muito difícil sentir a diferença. Na teoria, essa diferença existe. Mas essa diferença só se justifica acima de 10 kHz pra cima, entendeu? Tipo, 15 kHz, que são as frequências bem agudas. Então, na prática, isso vai fazer pouca diferença. Não diria nenhuma, mas quase insignificante. Quando você fala de impulso response, ou quando você fala de música, de um determinado tipo de música dentro do universo digital, esse é um assunto um tanto quanto complexo, ele não é difícil de explicar. Porque você tem os bits também. Por exemplo, 44.1 kHz em 16 bits significa que você vai ter alguns milhões de volumes. Os bits são os... onde você vai separar esses pontos. E o 44.1, os kHz, a taxa de amostragem vai ser quanto você tem de amostragem. E os bits vão determinar no som, não na imagem, a gente tá falando de som, quantos volumes possíveis você tem. Quando você tem 44.1, 16 bits, você tem uma taxa de amostragem e um número de volumes um pouco inferior do que 48 kHz. Mas, quando você tem 24 bits, você tem muito mais resolução de volumes possíveis. Como eu disse, é um assunto um tanto quanto complexo, porque isso depende do que você tá falando, que tipo de música que você tá escutando, em que âmbito você tá usando. No caso do impulso response, assim como música, quando você ouve rock and roll ou metal, assim, quando tem muita coisa acontecendo, é muito difícil você perceber, é quase impossível você perceber de 44.1 para 48 kHz a diferença de qualidade. Talvez com um instrumento isolado isso fique mais visível na parábola, audível. Mesmo assim, você precisa de um alto-falante espetacular e um ouvido muito bem treinado. Então, é um assunto que merece um vídeo à parte. Na minha postila, que eu escrevi de setup na época do IGT, tinha uma aula só sobre isso. Uma hora eu posso fazer um vídeo sobre isso. Me deixa aí no comentário se vocês querem saber. Mas, respondendo a sua pergunta, basicamente a diferença é muito sutil. Às vezes é mais para um determinado tipo de equipamento, sutil eu diria, tô falando sutil, mas é praticamente inaudível. Mas isso tem mais a ver com o que determinados equipamentos carregam mais ou menos, o quanto o espaço você ocupa, enfim. É isso aí. Vamos para outra pergunta. Ô Ricardo Salles, eu já li uma pergunta sua semana passada. Separei essa aqui, mas enfim. Ele diz, Silas, vai ter merchan nas suas apresentações em São Paulo? Traz camiseta G e adesivos e o improve físico. Sim, cara, vai ter merchan do Silas Fernandes, do Regan Fire, enfim. Eu vou levar comigo. Inclusive, talvez eu leve alguns pedais de Light Key Audio. Não sei se eu vou levar ainda, mas provavelmente eu leve poucos. Mas eu leve porque eu vou conseguir vender um pouco mais barato do que é vendido no Brasil ou aqui no site. Mas vou levar o CD improve, vou levar uma pá de coisa. Inclusive, a data do dia... É dia 9? Quando que é a data do Family Mob? Eu vou ter um workshop que é um dia inteiro com o Silas Fernandes. Vai ser... Vai ser... Começa às 2 da tarde e vai até às 9 da noite. Esse dia você vai ganhar uma camiseta da Solar. Se você comprar o ingresso para ir, uma camiseta da Solar, um CD. E mais um certificado lá. Não sei exatamente o que vai ser, mas vai ter um... Já faz parte do pacote de entrada essa parada aí no Family Mob, tá? Os outros eventos eu não sei. O que vai ter ou se vai ter alguma coisa. Enfim, todos os... Tá aí no link. Vai lá. Ricardo Silva diz... Silas, não tem mais vlog mostrando sobre as gravações do disco novo? Cara, tem. O problema é o seguinte. Eu tô focado em lançar o vídeo e a música do single desse disco. Então eu parei de gravar o disco agora. Eu terminei a música inteira. Eu tô terminando o vídeo. É um videoclipe, é um music video para esse oficial, dessa música. Porque como eu tô indo para o Brasil, eu quero ter alguma coisa nova para tocar e para apresentar para a galera. E eu acho importante ter um single. Como todo mundo está fazendo, né? Lança um single, depois lança o álbum. O álbum vai sair no final do ano. Então, os vlogs de gravação do disco vão voltar depois que eu voltar do Brasil. Porque o que acontece, cara? É muita coisa para administrar, entendeu? Eu tenho empresa aqui, tenho os dois canais. O canal é inglês e português. Mano, família. E gravar o disco, entendeu? Então, assim... E essa turnê no Brasil, eu tenho que preparar um monte de coisa. Equipamento. Ensaiar as músicas. Faz tempo que eu não toco. Porque, meu... Desde a pandemia que eu não fiz mais turnê nenhuma. Eu não tenho tocado as minhas músicas. Então eu preciso ensaiar. Tem que separar... Vai chegar uma guitarra nova da Solar. Enfim. Tem que trocar captador, regular. Mano, é bastante coisa para fazer. Então, assim... Eu dei um tempo no disco agora para lançar esse single. Focar na turnê do Brasil. E depois do dia agosto, a gente volta com a gravação. Aí eu volto os vlogs. Muito legal você ter perguntado. Porque aí, depois, clarecer isso daí. Obrigado. Hugo diz... Testamente não está no Big Four. Sabe sei lá por quê. E dá pau nos quatro. Esse negócio de dar pau nos quatro eu não gosto. Que nem eu falei no outro vídeo, né? Eu não acredito que existe uma banda melhor que a outra. Banda melhor é aquela que você gosta, né, cara? Então, assim... Eu gosto... Se você falar de todas as bandas do primeiro Big Four... Se você falar do Testamente... Para mim, as que eu mais gosto, talvez... Porque Metallica tem uma discografia que eu amo muito, né? Até um determinado ponto. Mas Metallica e o Testamento, para mim, são as bandas que eu mais gosto. Desse lance de Thrash Metal Bay Area dos anos 80. E Exodus também, né? Slayer, óbvio. Anthrax. Agora, Megadeth não é a minha banda predileta dessa leva. Eu não sou muito fã de Megadeth. Mas... Só lembrando que eu não acho que isso é uma coisa assim, tipo... Ó, mano... Tipo... Como é que eu vou dizer? Uma banda melhor que eu dar... Esse negócio de dar pau. O Testamento dá pau no Megadeth. Ou o Megadeth dá pau no Anthrax. Mano, eu não curto muito essa história. Eu acho que cada banda tem o seu apelo, o seu estilo. E é muito legal quando a gente aprende a reconhecer isso, cara. Porque o Metallica trouxe várias coisas. Vamos falar só dessas bandas, tá? Porque o assunto é esse do Big Four. Mas, por exemplo, Slayer tem um... Um estilo muito próprio. O Metallica também. O Anthrax também. São bandas, mano... Históricas, né? O próprio Exodos, o Testamento. Essas bandas de Thrash antiga, cara. Eu sou muito fã de quase todas elas. Até o menos gosto, como eu disse aí, talvez seja o Megadeth. Mas eu não consigo desmerecer o trampo de ninguém. Porque, por exemplo, o Rust in Peace é quase uma obra-prima, né, cara? Apesar de não gostar do tibre de guitarra. Mas é uma obra-prima. Acho que você entendeu, né? Outra pergunta. Alexandre Bozio diz... Silas, boa noite. Por favor, aonde consigo comprar o Grunge? Me dá umas dicas de sites que vendem esses pedais. Obrigado, grande abraço. Cara, o melhor site pra você encontrar um Grunge é na Reverb. Reverb.com. Entendeu? É um tipo um Mercado Livre só de música, que é aqui nos Estados Unidos. E muito provavelmente o cara vai enviar, o cara que estiver vendendo lá vai enviar pra você. Agora, eu acho que no Mercado Livre você consegue encontrar um Grunge da DOD fácil. Eu acho. Né? Meu, melhor lugar. Você comprar. Ou Ebay. O que mais que eu poderia dizer? Bom, meus amigos. Essas foram essas perguntas de hoje aí. Espero que vocês tenham curtido o... What's in the Box? Espero que vocês tenham curtido esse domingo que nós passamos junto aí. Espero que vocês tenham um bom final de qualquer coisa, porque eu não sei o dia que você está assistindo isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou do vídeo, deixa um dislike. Mas se você acredita que esse canal traz informações relevantes para a sua vida de músico e de guitarrista, considere se inscrever nele. Mas se você se inscrever, não se esqueça de apertar o sininho pra você receber as notificações que os vídeos entraram no ar. Me acompanhe aqui nessas redes sociais. Não esquece de dar um pulo lá nos links que estão aí. Que é o link do Patreon pra dar uma força pra gente. Lembrando que os caras do Patreon, galera do Patreon tem um caminhão de boiadas que as outras pessoas não têm. Ah, sim. A loja Região Fire aí no Brasil, que tem camiseta de CDs. E a loja Eléctrica Audio aqui nos Estados Unidos, que tem os Impulse Response. Enfim, e o meu link aí pra turnê no Brasil. Confere lá as datas e compareça. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham um domingo maravilhoso ou um maravilhoso qualquer dia que você esteja assistindo isso. Eu acho que eu vou nessa. Beijo, fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.